Tô de boa aqui em casa, que que eu vou fazer? Internet pra estronda, toma aí, humildade como sempre Eu tô na paz, verbo da calça toca ou então bora pra trás Não sou nenhum bonzão, mas também não sou lesado Meu estilo é diferente, normalmente copiado Tudo bem que eu não inventei esse jeito de viver Mas isso tá no sangue, olha pra prender Acordo cedo pra praia, sã, fila zé Para as cocotas dando pala, tô chegando, calma aí Mas também é fora do tarde, depois de uma noitada Ninguém é de ferro, se acalma, relaxa Na boate, na rave, festa social Sempre tô na disciplina, nunca tô passando mal Porque eu sei como é que é pegar mulher, me estromar Não é pagar mico, o braço se ferrar O cara é mar, play, som do Rio de Janeiro Tem que ter atitude, farpar o dia inteiro Viver pra mulher e nunca pros otários Contar pras cocotas, seus sonhos mais hilários Tu acha que é o bonzão? Ô pegador, mete vários caô Na primeira ele parou Porque a malandragem não é zoeira Se vão fazer, faz o encontro, não se queima de bobeira Malandro é malandro, play só muito mais Estilo de vida, prende como faz